Olá queridos alunos, tudo bem com vocês? Então, vamos lá, vamos aprender mais um pouquinho de matemática e desta vez nós vamos revisar. Por que revisar? Professor, já está cansado? Não, você já sabe, mas tem muitos coleguinhas que estão com dúvida. Então, a professora vai fazer uma breve revisão dos conteúdos já estudados dentro da disciplina de matemática. Vamos lá? Tema gráficos. Olha, gráficos de barra. Objetivo, apresentar os dados através de retângulos com o intuito de analisar as projeções do período determinado. O exemplo abaixo mostra o consumo de energia elétrica no decorrer do ano de 2006 em uma família. Então, esse aí é o gráfico de barras. Nós temos várias classificações de gráficos. Então, vamos ver. Uma delas é o gráfico de barras. Olha só, são barrinhas com data, com ano, tá? Diferente de alguns outros que nós vimos. Então, de barra ou coluna, que pode ser chamado, elas são separadas, feitas em colunas, com a quantidade, o número que correspondem ao que nós estamos querendo informar, que nós estamos querendo determinar. Então, lá na página 138, você tem esse gráfico aí, de barras ou de colunas. usado mais como gráfico de barras. Muito bem. Esse é um dos exemplos de gráficos, tá? Então, vocês podem ver que tem o ano, a quantidade de exportação. No livro de vocês, na página 138, você vai encontrar uma exportação anual de automóveis. Veja bem, eles precisam fazer um gráfico mostrando todo ano. Se vendeu mais, se vendeu menos, se estabilizou e tudo mais. Então, vocês têm aí de 2011 a 2015. Então, eles fizeram uma barra para cada ano, mostrando a quantidade da exportação. depois, vocês, gráfico de linhas. Olha, simplicidade, clareza e veracidade. Uma locadora de filme em DVD registrou um número de locação no primeiro semestre do ano de 2008. Os dados foram impressos em um gráfico de segmento. Veja bem, vocês estão vendo aí, inclusive, esse gráfico de linha, ele é muito mostrado na nossa mídia. Principalmente agora, com a nossa pandemia, ao você assistir o jornal nacional, vocês vão ver esse gráfico de linhas, que mostra como o coronavírus está. Se ele está em alto, em baixo, em médio. E é com esse gráfico de linhas, que é mostrado mês a mês, o que, como está a pandemia no nosso estado. Então, eles colocam em março, lá em cima. Teve mês que eles abaixaram e desceram um pouquinho. E aí, sucessivamente. Nesse gráfico que está no exemplo de vocês, está falando de mês e ano. No caso do que nós estamos vendo na mídia, eles estão falando de mês e dias. Então, só mudou essa questão. Então, gráfico de linha é isso aí. A linha sobe, a linha desce, a linha vai, mantém, tá? De acordo com o que vai acontecendo, eles vão mostrando, certo? Caso de HIV notificado no Brasil por ano de diagnóstico. De 2013 a 2017. Então, vocês têm 2013 no auge. 2014, desceu um pouquinho. 2015, mais um pouquinho. 2016, mais um pouquinho. 2017, mais um pouquinho. Vocês estão vendo que foi abaixando, tá? E você pode estar até fazendo um, mostrando pra gente a questão de 2018, 2019, 2020, que é o ano que nós estamos. Muito bem. Esse é o gráfico de linha. Está traçada uma linha aí. Gráfico de setores. Gráfico de setores. Ele é diferenciado do outro gráfico. Normalmente, se faz um quadrado e coloca os dados ali, tudo. Coloca o título. Não pode esquecer que todo gráfico precisa de um título, tá? E esse gráfico de setores, ele é diferenciado. Porque ele expressa em forma de circunferência fracionária. Você pega uma circunferência e vai fazendo ali o gráfico de acordo com os dados pedidos. E os dados porcentuais. Trabalhamos aí com porcentagens. Não esquecendo que os outros gráficos também podemos tratar com porcentagem. Mas exclusivamente esse aí. O gráfico a seguir mostra a preferência dos clientes de uma locadora quanto ao gênero dos firmes locados durante a semana. Então, vocês têm aí as informações. E do lado, normalmente, se coloca a legenda. A legenda de acordo com as cores, tá? Então, cor e tal, é isso. Cor e tal, aquilo. Lá no seu livro, na página 139, você vai encontrar um gráfico de setores, tá? Era, é representado para a relação entre partes e um todo. Então, veja bem. Então, 34, 35, plástico, vidro, enfim. De acordo. Se você pegar toda essa porcentagem, tem que dar 100%. Certo? Nós já estudamos isso, não já? Bom, lá na página 152, também tem gráficos. É o que eu já estudei. Você pode estar indo, pesquisando, porque aí você vai ver aqui. Você não pode esquecer do título, você não pode esquecer da fonte. Tem tabela de dupla entrada, barras duplas, né? O que são barras duplas? Olha só. Você vê aí, barras duplas que nós não vimos por aqui. Mas você... Você tem aí, produto anual e café do Brasil. Aí você tem, ó. Em 2018, olha a legenda. Tem dois tipos de café. O café arábica e o café canilon. Por isso, dupla duas vezes esta forma. Certo? Então, é isso aí. Entenderam o que é gráfico de setores? E barra dupla, você pode estar pesquisando na página 152 e na página 153. Fala sobre barras, setores, linhas. E fica muito claro na página 153, o que são barras, o que setores e o que são linhas. Ficou mais fácil de você entender e compreender essa atividade. E depois tem barras duplas, tem tabela com dupla entrada. Por quê? Eles fizeram uma tabela que teve dois anos seguidos. A gente chama de tabela dupla. De barra dupla. São duas qualidades de café. Por isso, barra dupla. Certo? Então, essa é o conteúdo. Memorize para mim essas questões aí. Tá certo? Então, vamos lá. Ok? Esse foi o nosso conteúdo de matemática. E eu dei a página aí pra vocês. 138, 139. Pra você estudar. 152 e 153. Procure uma folha de papel. Uma folha de caderno que você não usa mais. Treine em fazer esses graus. É importantíssimo você aprender dessa forma. Ok? Um grande beijo para vocês. Até a próxima aula. Um grande beijo para vocês. Um grande beijo para vocês.